É fim de semana, dia de balada Ligaram o paredão e a som sentiu minha falta A Bruna me ligou, mas eu não vou chegar Bruna encontrou o amor Chama a galera e vem pra cá Eu vou louvar, eu vou louvar e adorar É fim de semana, dia de balada Ligaram o paredão e a som sentiu minha falta A Bruna me ligou, mas eu não vou chegar Bruna encontrou o amor Chama a galera e vem pra cá Eu vou louvar, eu vou louvar e adorar 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 É fim de semana, dia de balada Ligaram o paredão e a som sentiu minha falta A Bruna me ligou, mas eu não vou chegar Bruna encontrou o amor Chama a galera e vem pra cá Eu vou louvar, eu vou louvar e adorar 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 Obrigado.